Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 8 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para o nosso homilio diário. E o Padre já quer começar, pedindo desculpa se a imagem ficar muito escura para você, porque é o horário que eu estou conseguindo gravar essa homilio aqui na capela da casa. Já está tarde, já está de noite, mas para a gente não ficar sem a nossa correria aqui, talvez fique um pouco escuro para você. Bem-vindo quem pela primeira vez está conosco aqui também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixe a joinha, like, comentário. Isso é importante, tá bom? Antes ainda do Evangelho, lembrando que hoje a igreja faz memória de Santa Josefina Baquita. Tem vídeo dela no YouTube que você pode assistir, procure aí, Santa Baquita. Vale muito a pena. E hoje também se faz memória de São Jerônimo Emiliane. E por isso eu quero convidar você a nos acompanhar aqui todos os dias dentro do nosso canal do YouTube. A gente tem o Santo de Cada Dia, um vídeo curtinho, falando da vida deles. E temos também o Ofício das Leituras, um outro vídeo, onde nós temos a leitura de um texto do Santo de Cada Dia, o que ele mesmo escreveu, deixou para nós. Vale a pena acompanhar, tá bom? E lembrando você que a gente voltou com as nossas missas diárias às seis da manhã, tá bom? Então estejamos juntos também. Muita gente estava pedindo, a gente voltou com as missas às seis horas da manhã. Tá certo, minha gente? Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13, e diz assim, Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amado sou, ou pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, O sustento que vós poderíes receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe, Assim vós esvaziais a palavra de Deus, com a tradição que vós transmitis. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, esse longo relato que São Marcos nos faz, É uma polêmica de Jesus com os fariseus e os mestres da lei, E vai aparecer várias vezes isso no evangelho de Marcos, A respeito das tradições dos fariseus, Dos acréscimos que foram feitos à lei de Moisés, E quando não, não só acréscimos, né? Até mesmo deturpações e acréscimos que não era para aprofundar a lei, Mas para se desviar dela. É importante a gente notar aqui que São Marcos, quando escreve o evangelho dele, Ele pensa no leitor dele, a comunidade que o lê, Pessoas vindas do paganismo, Que experimentaram o poder de Jesus, a pregação dos apóstolos, Mas aí eles precisam ser introduzidos um pouquinho, No porquê é que os judeus, daquele tempo, sobretudo os fariseus, mestres da lei, Tiveram tanta dificuldade com Jesus. É por isso que São Marcos faz esses relatos, esclarecendo como eram alguns costumes, Porque o seu leitor primeiro não era judeu de nascimento, Então muita gente nem tinha noção que Jesus entrou nesse tipo de discussão, Ou briga, porque eles não carregavam isso consigo. E aqui então ele vai narrar para nós, né? Fariseus e mestres da lei vão até Jesus, ficam ao redor dele, E aí, o que eu acho muito interessante, Ao invés de perguntar, Jesus, como é que cura um paralítico, hein? Nossa, que legal, o aleijado andou. O senhor me ensina, como é que faz essa reza aí que o aleijado anda? De vez de perguntar, como é que arranca a capeta dos outros, Como é que purifica a leproso, como é que faz para andar em cima da água, Como é que faz para multiplicar pães? Eles estão interessados em saber por que lavou a mão, não lavou a mão? Então, a religião, minha gente, quando a gente não se dispõe mesmo a moldar o nosso caráter, né? Se assemelhar a Jesus, se aprofundar nas coisas, A gente vai ficando muito bobinho, a gente vai ficando chatinho, azedinho. É o caso desse povo. Tanta pergunta boa para fazer para Jesus, Jesus fez tantas coisas portentosas, Mas o que captava a atenção e até a animosidade daqueles homens, Eram coisas tão bobinhas. Poxa vida, você está diante de Jesus. O que você quer perguntar? O que você quer saber? Você está vendo tudo que Jesus faz de poderoso e portentoso, Em favor dos mais pobres, dos doentes, dos excluídos, As grandes conversões que já aconteciam por causa da palavra de Jesus. Você jura para mim que você quer saber o porquê que a gente lavou a mão, não lavou a mão? Oh meu Deus, essa mentalidade tacanha, mesquinha, afetada e boba. E se a gente não cuida, meus amados, Acontece conosco também. Porque daí Jesus vai dar um passo aqui dentro do negócio, Ao invés de responder, ele vai dizer lá no versículo 6, Vou até grifar no meu verde palmeiras, Eu nem sei que hora você está vendo esse vídeo, gente, Hoje, né, terça, uma da tarde, reza para nós. Bem profetizou, Isaías a vosso respeito, Hipócritas, Ou seja, Mascarados, Falsos, Parece, mas não é. Como está escrito, Jesus continua citando Isaías, Este povo, ai meu Deus, Me honra com os lábios, Canta, reza, sabe a liturgia, sabe a... Mas o seu coração, Seu coração está longe de mim, De nada adianta o culto que vocês me prestam, É doutrina humana. Veja, queridos, A gente corre também esse risco, Na boca, No trejeito, A gente é bem católico e cristão, Mas o coração é longe, O coração está longe do bem, Da paz, Da misericórdia, Da pureza, Da bondade, Da generosidade, Da fraternidade, Do equilíbrio, Da sobredade da vida, Do desprendimento. Nosso coração está longe, Lá, né, Das bem-aventuranças. E a gente vai ficando religioso, Mas continua ruim. Religioso, Mas continua maldoso. Religioso, Mas continua ignorante, Tosco, Bobo, Raso. A gente vai virando essa caricatura, Tão feia, Tão triste. E aí Jesus vai dizer, Vós abandonais o mandamento de Deus, Ficam inventando tradições, Anulando a palavra de Deus. Ele vai dizer, Assim vós, Vou grifar de novo, Versículo 13 agora, Assim vós esvaziais a palavra de Deus. Olha só, Com as tradições que vocês transmitem. Veja, As tradições são importantes. Nenhum de nós é convidado aqui A inventar a roda, Inventar a igreja. Não, A tradição é importante, Receber do mais velho, Receber costumes. Mas veja, Tradições que esvaziam o poder da palavra de Deus. E o evangelho já não cura, Não liberta, Não converte. A gente no fundo é muito igual a todo mundo, Quando o assunto é dinheiro. Porque olha, Onde é que Jesus vai aqui? Vocês estão falando que a gente não lava a mão? Então pega essa. Não está escrito que é para honrar o pai e a mãe? E Moisés ainda disse que Quem amaldiçoa o pai ou a mãe, E não só com a boca, Com atitudes também, Quem coloca pai e mãe em situação de maldição, Deveria morrer? E no entanto, Vocês inventam uma lei chamada Corban, Que fala, Não pai, Eu não posso te levar no médico, Não, Eu não posso pagar o seu remédio, Porque isso aqui é dízimo, Isso aqui é Corban, Eu vou ofertar lá. E assim vocês não ajudam nem o pai e a mãe. Olha, Uma pessoa que consegue fazer mal para o próprio pai, Para a própria mãe, Uma pessoa que se nega, Gestos de caridade, De fraternidade ao pai e à mãe, Quer rezar para quê? Para que cantar? Para que louvar? Se não faz o bem para o próprio pai, Para a própria mãe, O mandamento é, Honra teu pai e tua mãe, Mas eles vão inventando, Sabe, Brechas na lei, Vão colocando ali parágrafos, Para não exercitar o amor com ninguém, Nem com o pai e com a mãe, Mas veja, Jesus tocou onde aqui, Queridos? Em algo polêmico, Em algo que acontece muito, O dinheiro, Olha, Eu sou parco, Às vezes eu vejo, Ai padre, Reza para minha mãe, Que ela faz uns quatro meses, Que ela sente uma dor na coluna, Coitadinha, Nem levanta direito, O senhor não reza? Falo, Gente, Mas eu rezo, Mas ninguém vai levar essa senhora no médico? Ah, Porque o senhor sabe, SUS é uma enroleira, Consulta é cara, Não estou dizendo que é barata, Mas poxa vida, Ela botou seis filhos no mundo, Seis filhos com, Com todo mundo casado, Já deu seis noras, Já deu doze adultos aí, Mais uns netos crescidos, Deve ter uns vinte ao redor dessa senhora, Entrevada, Que trabalha, Não dá para fazer uma vaquinha, Levar a vovó, Levar a mamãe no médico, Logo na cidade, Para nós aqui é o Morama, Não dá? Meu Deus, As pessoas, Quando o assunto é dinheiro, Se negam ao próprio pai, A própria mãe, E aí, Meus queridos, Nós vamos esvaziando a palavra de Deus, E o coração, O conteúdo da palavra de Deus, É a caridade, É o amor, É o serviço, É a gente parar de se fazer de besta, Parar de se fazer de morto, É com nós mesmo o negócio, Às vezes, A caridade e a fé, O cristianismo, Vai dar prejuízo no nosso bolso, Eu sou convidado a dividir, Partilhar, Fazer esmola, Doação, Generosidade com o que tenho, Meu Jesus amado, E se a gente não cuidar, A gente fica besta, Bobo e azedo assim também, Esvaziando a palavra de Deus, Se apegando em exterioridades, Que não dão conteúdo, Em substância, A palavra de Deus, Deus nos livre, De tal maldição na nossa vida, Aprendamos de Deus, Do Evangelho, Do Espírito Santo, O dom do amor, O dom da caridade, Deus abençoe você, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém.